Ainda é ser amor, mal começaste a conhecer a vida Já anunciamos a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em outro tempo não serás mais quem tu és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesfinhos Vai reduzir as ilusões após Preste atenção, querida De cada um, tu estarás solto sem risco Quando mulheres estás à beira de um abismo Abismo que te afaste com teus pés Em cada um, tu estarás solto sem risco 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 Quando no hogares estás à beira de um abismo Abismo que davaste com teus pés Abismo que davaste com teus pés Abismo que davaste com teus pés